Ai meu Deus do céu, você tá louco? Vamos pro início Como o sonho, como o rio desava em mim Eu me entrego como alguém que está no fim É o vento que varreu a tempestade É a chuva, minha saudade Ela tem o dor de mim fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura É a palma que ninguém tem cura É a palma que está dentro de mim É minha vida Como o pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão dando a casa A paixão já criou essa A saudade é cada vez maior Como o rio que está secando Como o sol